Toma e se nós não precisamos Toma e se nós precisamos Parece até que estou vendo Silas olhando para Paulo Mas vamos resolver agora Vamos cantar um hino ao Senhor E começaram a cantar Muitas começam a se mover Os pernos a se assustar O prazer é receber e o ambiente começou a mudar Uma visita começa a chegar Foi a presença do grande Deus Enquanto louvavam Enquanto louvavam Enquanto louvavam Não sei qual o hino Que estava louvando Mas quando me lembro Fico imaginando Quem sabe é um hino Parecido com o verde Que eu vou louvar Mais perto Que ela está Meu Deus de ti Vinda que seja a dor Que me lula a ti Sem feita e suplicar Mais perto Mais perto Que ela está Mais perto Que ela está Meu Deus de ti Então Louve na prova Louve na bênção Seja louvando Seja leve ou não Louve na cela Afusionado Vidas correntes Caíram sobre o chão Louve na cova Louve no poço Lá na cisterna Não deixe de louvar Louve É louvando O segredo é louvar 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 O segredo é louvar 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 O segredo é louvar 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 Enquanto você ama, Deus visita a missão Enquanto roubavam Enquanto roubavam Enquanto roubavam Não sei qual o brilho que eu estava roubando Mas quase me lembro, me imaginando Quem sabe que o brilho parecia corrente E eu vou roubar Mais perto quero estar Meu Deus de Ti Vinda que seja amor Não sei qual o brilho que eu estava roubando A CIDADE NO BRASIL